Encontrar um novo time de 2014 Será que teremos tantos melhores momentos? Nesse primeiro tempo foi bastante complicado, né Luiz? Essa é a primeira jogada Foi com a saída do goleiro Sobrou pro Elano Pro Elano, o Elano talvez tenha se precipitado um pouco na hora da cabeçada E aí a falta, né? 26 metros Na punta você é mesmo na rua, né? A posição é aquela pra quem bate de pé direito A melhor possível O goleiro dá um passinho, Luiz Pequeno pro seu lado direito E com isso o Elano bateu do lado esquerdo Você vê que ela não foi nem tanto lá do ângulo Mas quando ele tinha feito o movimento Realmente ficou difícil chegar O Flamengo fez as melhores jogadas Quando conseguiu roubar essa bola Na saída, né? Do time adversário Criou essa situação e teve uma outra situação Que fez com que o goleiro não chegasse nem pra trabalhar